O atum ansuriano está no topo da preferência dos portugueses. A indústria conserveira Santa Catarina, na ilha de São Jorge, viu as suas especialidades de atum distinguidas com o prémio 5 estrelas. São suculentos filetes de atum conservados em azeite e ervas aromáticas, em latas embrulhadas à mão. O sabor, o aspecto e a combinação de sabores adicionados é o que os consumidores mais valorizam e por isso lhe atribuíram este prémio. Obrigado.